Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele adquirir. Vamos às nossas resenhas, sem muitas delongas. Gente, tá rolando uma treta na internet, que essa treta vem de um mês atrás, mas só que de uns dias pra cá, essa treta tá tomando uma proporção que já tá ficando uma coisa ridícula, sabe? Isso, vamos falar, gente, da Nádia... Gente, desculpa, é porque minha língua trava e aquela coisa. Nádia Meire. Pronto, agora saiu. Ela tem mais de 300 mil inscritos, gente. Eu conheço o canal dela, não sou inscrita dela, mas já conheço o canal dela há um bom tempo. Nunca tinha vindo fazer resenha porque não achei, assim... Ah, não tinha muita coisa pra resenhar ali, sabe? Porque é um canal, gente, que é um canal de rotina, mas é um canal fútil, né? Como os outros que a gente resenha aqui. E mais ou menos um mês, ela separou do marido. O marido não queria deixar ela tirar nada de dentro de casa. Ela entregou a casa de mão beijada pra ele, com tudo dentro. Aí, o que que aconteceu? E agora, ele está acusando ela, gente, de estar tendo caso com o ex, né? E, pelo que eu estou sabendo, a treta tá um tamanho, assim, gigantesco, gente. Estão jogando farpas no Instagram, é um jogando indireta pro outro, que eu tô com a fuga atrás da orelha, sabe? Aí, vamos lá. Ele quer ver o filho, ele só dá os móveis pra ela. Se ela deixar ele ver o... Não, desculpa, gente, tô... Deixa eu... Eu me situo aqui. Ela só deixa... Ele só deixa ela levar os móveis. Se ela deixar, ele ver o filho. Gente, mas é direito dele ver o filho. E ela deixou as contas tudo pra ele. Junto com os móveis, ela deixou as contas também. E agora, gente, tá aquela cabarezada no Instagram, sabe? Um escolhendo o outro. Acusa, dando a entender que ela está com o ex dela. Que ele teve... O que eu entendi é que ele quis dizer que ele teve culpa, né? E depois disso, gente, o canal dela, depois dessas tretas, o canal dela deu uma decolada legal, sabe? Ela tinha escrito, sim, mas não tinha tantas visualizações como ela tem hoje. Desde o começo dessa separação, eu sempre achei que fosse fake. Porque pelas atitudes deles, gente, tá parecendo que eles querem aparecer, sabe? Tá parecendo aquele casal que quer arranjar treta pra ter visualizações? Gente, ela já ganhou muitas pessoas seguindo ela no Instagram. Eu não gosto de chamar de seguidores, como eu já falei aqui pra vocês mil vezes. Só quem tem seguidor é Jesus. Quem somos nós na fila do pão, né? Pra termos seguidores? Nós temos inscritos. E voltando ao assunto. E a criança fica entre o meio desse fogo cruzado, né? Porque ali, gente, o canal dela é basicamente de rotina, é falar bobagem, que ela fala muita besteira, sabe? No começo do canal, ela era uma pessoa, hoje ela é outra. Faz tudo por visualizações, se acha o último biscoito do pacote. E ele é um cara que desde o começo tava parecendo que não tava nem aí pra ela. Que tava com ela só pelo que ela tava recebendo do YouTube. E agora essa treta. Gente, mas eu fico pensando assim. Mas como pode? Se essa treta, se essa separação for fake, é muita falta de respeito com os inscritos, né? É muita falta de consideração com aquelas pessoas que tão te vendo. Que tão te dando audiência. Que tão enchendo o teu bolso de dinheiro. Que tão botando pão na tua mesa. Tem gente que fica com raiva de mim por causa disso. Mas não fique não, que eu não tô errada não, tá? A opinião é como bunda. Cada um tem a sua. Mas eu tô dando a minha. E, gente, as pessoas não têm consideração. A maioria dessas pessoas do YouTube vieram do nada. Que não tinha nenhum pastel pra comer. E agora vai no supermercado, enche o carro, compra carro, né? Com a dona aí do Bafla Flá. A Nádia, gente, está com um carro novo. Isso. Um carro branquinho, né? Graças a quem? Graças aos inscritos. E com essa treta dela, ela tá ganhando muita coisa ainda. E são... Como eu fui voltando ao assunto, gente. São várias pessoas que não tinham nenhum de cair duro. Não tinha nenhum de cair morto, na verdade. Ah, tu tá humilhando as pessoas. Não, gente. Eu não tô humilhando ninguém, não. Eu só tô falando a verdade. E não agradece os seus inscritos, gente. Pelo amor de Deus. Tem que ser grato, tá? Como eu já falei várias vezes aqui. Tem que agradecer primeiro a Deus e depois os inscritos. Porque pra você subir é muito difícil. Mas pra você descer, gente, é fácil demais. É assim, inflação de segundos, né? E a pessoa se acha o máximo, se acha que pode enganar os inscritos. Tem inscritos, gente, que gostam de ser enganados também. Essa parte aí merece, tá? Esse pessoal que é babão, que é puxa-saco dela. Esses, sim, merecem ser enganados, né? Porque o pior cego é aquele cego que vê e não quer enxergar. Muito difícil ter uma pessoa que tenha realmente respeito pelos seus inscritos. Isso é complicado, né, gente? Me poupe, nos poupe e se poupe. E o Bolsa Tutube, gente, tá dando muito o que falar. Tá dando muito dinheiro. Não é errado ganhar dinheiro não, mas eu ganho dinheiro honestamente, falando a verdade. Não é isso? E a Nádia, gente, ela é aquela pessoa que começa uma coisa e nunca termina, sabe? Os vídeos dela, se você ver os vídeos dela, ela começa uma coisa aqui e depois ela bota outra coisa que não tem nada a ver. Daí você pode tirar, né, o que é a vida da pessoa. E lembrando, gente, que eu não tenho raiva de ninguém. Eu estou resenhando o que está acontecendo e dando minha humilde opinião, tá bom? E deixem seus comentários aqui, que comentários que não são com xingamentos são hiper super bem-vindos, tá? Cada um tem sua opinião, respeita a opinião de todo mundo. A não ser que a pessoa venha com xingamento e outras coisas, né? Aí não dá, né? Pois é isso, gente. Se vocês gostarem do vídeo, dão joinha. Se inscrevam no nosso canal, que eu vou agradecer imensamente do fundo do meu coração, tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E deixem a dica de vídeo aí, tá bom, gente? Se eu demoro a fazer algum vídeo que vocês me pedem, é porque tem canal que eu não conheço direito. E tenho que ver vários vídeos pra poder estar resenhando esse canal. Beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.